Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, vemos aqui pra mostrar pra vocês o Carry. O Carry está de volta à vida galera. Isso aqui é um Carry 1992, o bagulho é velho com força e até onde sabemos tem apenas 6 unidades no Brasil. Cara, esse carro ele é a mais velho, ele é a mais. Porque assim, olha o tamanho dessa barca, olha o tamanho dessa jamanta aqui. Isso é 7 lugares, é muito grande, o banco traseiro é virado pra trás, olha isso aqui que legal. Eu vou reapresentar o carro porque assim, faz muito tempo que ele sumiu, faz muito tempo que ele sumiu. Olha o tamanho disso daqui, olha esses banquinhos traseiros que coisa da hora. E você entra, você senta aqui assim, foda-se de apoiar as cadeirinhas aqui, esse aqui é o carro do pau. Coisa boa, fala aí pra vocês. Isso aqui é massa demais velho. O porta-malas, ele é pesadíssimo, ele é feito pra você abrir com a, andar com a tampa erguida, ser câmera cara aqui, tá ligado? Segurar o gimbal aqui, os caras. Inclusive já foi. Oi? Inclusive já foi câmera cara, né? Inclusive já foi várias vezes. Inclusive enquanto a galera nem sabia que ele era carro do canal, que ele era meu, a gente usou ele de câmera cara várias vezes e a galera nem suspeitou porque os caras que sabiam, sabiam, tá ligado? Eles iam no reflexo e tal, mas a galera que não sabia, não sabia. Tipo, nem se tocava que o carryzão era do canal. E era muito legal, mano. Esse carro aqui é um carro muito da hora, só que ele ficou desaparecido um bom tempo. E assim, por que que ele ficou tanto tempo... Porra. Ai cadeira do inferno. Por que que ele ficou tanto tempo sumido, desaparecido assim? Isso é uma ótima pergunta. E a verdade é que muita coisa aconteceu com esse carro aqui. De uma vez só. Muita coisa mesmo. Isso aqui é uma lasanha monstra como vocês podem ver, tá ligado? Tipo assim, é V6, é automático, quatro marchas de Toyota e é véio com força. E a gente usa com força também. Da Pau e Amarok V6, tá? Só pra avisar aí. Bota o take aí pra galera ver, Pedrão. Esse bagulho é míssil, gurizada. Vocês não tem ideia. E assim, é... Eu gosto muito desse carro porque ele é muito prático, ele é muito confortável, ele é muito bom de usar. Os lados ruins dele é que às vezes dá uns pau assim meio sinistro. Mas não tem muito o que fazer, né? Porque é véio. E ele também bebe bastante. Mas isso aí é um detalhe, né? E todos os meus carros bebem, então não dá nada. O problema é o dono, não é o carro. Aqui na parte de beber. Então, esse aqui bebe como todos os outros. Só que se deixa na mão dos outros também, bebe igual, tá ligado? Tipo assim, eu deixo esse carro aqui na mão da Carla, ele bebe também igual como se fosse... É, como se eu estivesse dirigindo. Porque faz, sei lá, 6 com litro, é meio sinistro assim. Mas não dá nada não, é tranquilo, é tranquilo. Aqui ó, motorzão V6, 24 válvulas, 3.0. E olha como tá bonitinho agora. Ó, você vê que tá tudo bem organizadinho, meio lipinho, fluido novo, reservatório novo, os parafusos tudo marcadinho, tá ligado? A gente deu um talento assim, um monstro nesse cofre aqui. O radiador é novo, tem muita coisa que foi trocada. Tem várias peculiaridades nesse carro aqui, que deixaria qualquer mecânico da atualidade assim, meio pirado. Por exemplo, vocês já viram uma ventoinha que ela é tocada a óleo? E detalhe, não é um óleo normal, é óleo de direção. A ventoinha desse carro aqui, quem faz ela girar é a bomba de direção do carro. Então, meu amigo, é uma gambiarra monstra, tá ligado? Tipo assim, é muito bom, eu gosto do carro, ele funciona muito bem, as coisas dele dão meio que certo, perto do que era pra acontecer com uma lasanha dessa aqui. Mas assim, quando dá errado, dói. E é difícil de resolver. Então, porque ele parou assim, o que fez esse carro parar de vez, assim, morreu. Quem matou o carro foi a Carla, tá só pra deixar bem claro. Não fui eu, não morreu na minha mão. Esse carro morreu por causa do câmbio. O câmbio desse carro morreu. Eu já tinha feito o câmbio desse carro, mas é um câmbio meio esquisito, ele é tocado a vácuo e tal. Ele é meio sinistro, assim. E aí deu pau de novo no câmbio, eu mandei pro cara, o cara me deu garantia, normal e tal. E aí, quando foi montar o câmbio de novo no carro, a gente tinha feito a graça de arrancar os cabeçóis de fora. Porque, o que acontece? Esse carro, ele sumia água. Sumia água, ou tinha marca de água dentro do cilindro e tal. Então, o bloco do carro tava empenado. E a gente queria resolver de uma vez, tipo assim, eu queria deixar o carro bonitinho, certinho, zerinho. Então, o que a gente fez? A gente catou e arrancou os cabeçóis do carro fora e refez todo o cabeçóis do carro e a gente planeou o bloco desse carro aqui. Só que como que a gente planeou o bloco disso aqui? Foi uma coisa linda, assim ó, a mão da gambiarra chega a coça. Acontece que eu não ia arrancar o motor desse carro nem fudendo pra planear o bloco. Por quê? O motor desse carro é o motor que vem em algumas Hilux, mas é um motor bem específico e não tem peça quase nenhuma no Brasil. Acha uma coisinha ou outra, tipo assim, você acha um jogo de junta capeta, você acha alguns retentores de válvulas, você acha. Mas assim, tudo capeta, da pior marca possível, que a gente já trocou a tampa de válvulas desse carro mesmo, ela não vazava, ela chorava, tá ligado? Era aquela coisa assim, era sinistro, vazava óleo pra caralho. E aí eu resolvi comprar um jogo de junta original, japonês, pra esse carro aqui. Chegou a juntinha japonesa, a gente trocou, colocou tudo bonitinho e agora, aparentemente, deu tudo certo. E o bloco? Como que a gente ia fazer com o bloco? Como que a gente ia planear o bloco do carro sem desmontar fora o motor? Eu comprei uma ferramenta de planear bloco. Que é o quê? Um tijolo de ferro desse tamanho, que pesa 10kg, que você amarra uma lixa nele e você faz assim no bloco, ó. Ou seja, no lugar. Gambiarra, guri, e planear no lugar. Aí eu comprei também uma régua de verificar a planicidade, aquelas réguas que você pinta, tá ligado? Já viu aquelas réguas? Tipo, você pega o bloco do motor assim, aí você passa a régua, ela pinta o bloco pra saber onde tá empenado e onde não tá. Então a gente passou a ferramenta, passou o negócio, passou a ferramenta de novo, passou a régua de novo e tava zero. Montamos o cabeçote e tá aqui, ó, vivendo, meu patrão. Ficou, ó, uma beleza. Tá perfeitinho, bonitinho. O motor do Cameron ficou maravilhoso, deu tudo certo. É uma gambiarra? É uma gambiarra monstra. Mas é uma gambiarra que funcionou. Se é uma gambiarra que funcionou, chama adaptação técnica. Entendeu? E foi perfeita. Tá aqui, ó, bonitinho, certinho, funcionando. E com todo mundo que eu falei, a galera falou a mesma coisa pra mim. Que não era uma boa ideia arrancar esse motor fora. E realmente não era. Porque, tipo assim, os parafusos do cabeçote, eu não achei aqui no Brasil. Eu tive que trazer de fora. Então, você imagina achar um pistão de mídia diferente, caso tivesse que retificar o bloco. Você imagina achar, caçar bronzina. Vai que dá pau em alguma bomba de óleo, alguma merda assim. Dá pau em alguma coisa lá pra baixo do bloco. Sei lá. Não era uma boa ideia. A melhor ideia do mundo aqui realmente era pegar e planear o bloco no lugar. Eu não era exatamente o que eu queria fazer, mas era a melhor ideia que a gente tinha. E foi o que funcionou. E tá aqui, ó. Vivendo, meu patrão. Saudável. Saudável. Chega aí, Pedrão. Deixa eu mostrar umas coisas pra galera aqui. Aí, o que a gente trocou mais nesse cofre aqui? A gente trocou bastante coisa do motor desse carro. A gente trocou o radiador. O radiador é novo. A gente trocou as sondas. Que as sondas desse carro aqui não prestavam. Tava esquisita. Tudo sondinha novinha, bonitinha. Tudo a gente trouxe de fora. Tudo foi importado. Nada foi comprado aqui. Porque não tem. E o que tem é caro com força. É mais barato trazer de fora. Troquei todos os coxins de motor e câmbio desse carro. Troquei o distribuidor. O que mais? A ventoinha a gente deu uma revisada boa, né? Trocamos umas mangueiras que estavam zoadas. Trocamos o reservatório do radiador. Troquei as tampinhas de radiador. O que mais, Pedrão? Essa tampinha inclusive deu um trabalho pra fazer ela funcionar. Nossa, deu muito trabalho. Porque o que acontece... Qual que é o problema dessa tampinha aqui, ó? Essa tampinha, ela... Esse cotovelinho aqui, na verdade, ele é de alumínio. E ele comeu com o tempo. E quando ele comeu, a tampinha não vedava mais. E aí ficou uma merda. Aí a gente teve que mandar no torno. E aí o torno pegou e fez... Fez um colar ali dentro de solda aqui assim. Pra gente conseguir deixar perfeito e funcionar certinho. Os bicos, quando montou o carro funcionou, o bico vazou. É verdade. Aí tipo, a gente tava quase lá, o carro tava tudo pra andar. O bico deu pau e também deu errado. Isso aqui é um filtro de direção, de óleo de direção? Não deve ser, né? Parece. Mano, se eu falar que eu sei, eu tô mentindo. Não, é. Mas eu acho que isso aqui é um filtro, mano. E se pá, você deve ter que trocar com o tempo, viu? Eu vou até pesquisar sobre isso aí. Porque... Essa... Essa... Como eu falei pra vocês, a ventoinha, ela é tocada no óleo de direção. E tem esse trem aqui, antes da... Da ventoinha. Se bobear, isso aí deve ser um filtro, viu? Eu vou caçar pra... Às vezes trocar esse trem. Porque tá velho já, né? Pode ser que dê pau nesse negócio de depois. Eu não quero mexer com ventoinha nesse carro. Todo mundo fala, Ai, tira essa ventoinha de óleo. Porque esse carro esquentava antes, né? Tira essa ventoinha. Ela deve ser uma bosta, não sei o quê. Deve estar dando problema. Mano, você colocar uma mão ali atrás dela, ela é míssil. Ela é míssil. Funciona bem pra caralho. Cara, refrigerar bem pra caralho. E, mano, é um bagulho a óleo mecânico. Então, tipo, ou ela dá pau, ou ela funciona. Não tem como ela dar pau e funcionar de vez em quando, tá ligado? Não é um bagulho elétrico que, tipo, pode ficar intermitente. Não tem muito como ficar intermitente. É igual uma carga de direção. A carga de direção, ela funciona ou não funciona? Tem umas caras de direção estragadas e tal, dá fogo, mas você vê que o bagulho tá zoado. Isso aqui não tem muito o que dar um problema intermitente. Então, ela é míssil, ela funciona bem. Eu não quero trocar ela. E outra, vai ter que ter uma gambiarra pra fazer funcionar se trocar ela, né? Vai ter que colocar um cebolão, vai ter que fazer um monte de coisa. Não é o ideal, não é o que queremos no momento com isso daqui. Mas, meu, ficou filé o carro agora. Aparentemente o carro tá perfeito, bonitinho. Ainda tem algumas coisinhas. O câmbio, eu não sei se tá normal ou não. Dá uns tranquinhos às vezes. Mas, não tem muito o que a gente fazer, porque não tem peça, entendeu? Esse é o BEL. Com onde que a gente acha peça dessa merda? Não tem como trocar as peças do câmbio direito. Esse é o grande problema. Então, é meio complicado. Esse é o problema de carro velho assim, tá ligado? Tem uns BEL de carro velho assim, que é meio cabuloso. Mas, tá rodando filé e, aparentemente, tá perfeito os negócios agora. Eu gostei muito do jeito que ficou toda a parte do motor. A gente vai trocar, a próxima passo desse carro aqui é fazer a suspa dele. Porque a suspa dele já viu de as melhores. Mas, novamente, não tem no Brasil. Então, eu não quero trazer uma suspensão num carry de fora. Porque eu vou pagar, cara, só de frete pra trazer uma suspensão dessa aqui de fora. Vai gastar aí... Deixa eu fazer a conta aqui... Nossa, vai sair caro, hein, mano? Porque vai pesar uns 30 quilos uma suspensão dessa aqui. Nossa! Uns 20, 30 quilos. Vai sair uns 5 pau, mano, de frete. Se for trazer uma suspensão de fora, já traz uma coilover já. Ah, claro, vou botar uma coilover no carry. Deve ter. Sempre tem. Os caras gostam de fazer coilover pra merda. Mas os batentes mesmo eu já comprei. Os batentes dianteiros desse carro aqui. Que tá zoado. Eu devia ter comprado os traseiros também. Ou então vai dar do nosso amigo lá. Como assim? Faz uma suspar no carry. Ah, vai uma de... De bom fim. De bom fim. Esse... O capu desse carro aqui nunca fechou direito desde que bateram esse carro. Esse carro aqui já foi batido já. Antes. E esse capu aqui, ele tem um... Ele foi tortado, tá vendo que ele tem uma... Ele provavelmente chupou limão e fez assim. E aí o cara resolveu recuperar ele. Mas ele nunca ficou bom. Ah, tem até um trincado de massa aqui, ó. Nossa, pouca diferença do paralama de carry. Imagina. Mas também ia achar onde outro capu desse. Mas eu vou falar, esse carro tem bem pouca massa. Eu já vim com aquelas canetinhas de coisa nele. A única coisa zoada é isso aqui. E aí... Ai, 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 ai. Quer matar nós, caralho? Lasanha, guri. Faz a rotatória! Rodou. Não rodou. Esse bagulho é da hora, hein? E ela corre de bonitinha. Só tem amiga idiota. Coisa boa. A gente é idiota também, né? Tem o que fazer. A gente nem gosta, né? Nem gosta, não. O que mais que a gente mexeu nela, Pedrão? Acho que foi isso, né? Foi isso. Ah, não. A gente deu um talento de... O Matheus Diteu deu um talento pra gente no carpete dela também. Tinha até uma mancha de óleo aqui, ó. Nossa, tá cheirosinho o carro agora. Ah, é. Uma mancha de óleo que a gente achou que não ia sair por nada, né? Saiu. Isso aqui é... Pros próximos capítulos. Eu não quero pegar nisso aqui que vai sujar minha mão. Porra, mano. Sujaram o carpete do bagulho? Esse cara é foda. Por que que colocaram essa merda aqui? Sim. Tirar essa daqui. Puxa o banco aí. Não. Bancar? É. Ó, tinha uma mancha de óleo sinistra aqui, ó. Ficou zero. Ficou zero. Parece novo. Coisa boa. Na hora. Eu acho que o próximo passo desse carro é comprar um daqueles... É... Que isso? Pô, tá novinha as flanelinhas. Tá no seu carro e é seu. Não, mas você falando, ele é minha mesmo. O próximo passo desse carro aqui é comprar uma... Um daqueles borrachão, tá ligado? Pra colocar as coisas. Eu carrego muito trem nesse carro aqui, porque ele é muito bom pra carregar coisa. E aí, se a gente comprar aqueles borrachão, a gente consegue carregar as coisas sem sujar o carro. Porque suja, não tem jeito. Tem jeito, é. Vai ficar peça e coisa aí. É. E esse carro é pra isso mesmo. Esse carro eu comprei exatamente pra ficar carregando o trem nele, porque ele é gigante, é maravilhoso. Na verdade, eu comprei esse carro. Era do Bruno, esse carro lá de São Paulo. Quando eu comprei ele, eu fiquei uns três dias com esse carro. Aí eu falei pro Bruno, ele falou que cabia 12 rodas nesse carro aqui, dentro desse carro. Aí eu falei, mano, se couber 12 rodas, eu compro. E cabe. Cabe 12 rodas dentro desse carro. É maravilhoso, mano. É muito grande. Porque, na moral, olha isso aqui. Que coisa é isso aqui. Nossa. Tá sujo aqui, hein. Ficou. Olha que legal. Mano, virou uma cama aí. Na moral, olha isso aqui. Cara, dá pra dormir dentro do carro, velho. Suave. É muito grande o bagulho. Então, esse carro é uma casa ambulante. E eu gosto muito dele. Sério, é um dos carros que eu mais gosto. Eu tenho apreço sinistro pra esse carro. Porque já passei tanta coisa com ele. Já viveu tanto. Já me diverti tanto. E é o único carro que cabe 8 pessoas suave. E, tipo assim, na moral, dá pra fazer uma trip de 100km, 200km. Suave, com 8 pessoas dentro. E vai confortável. O pior é que vai confortável. Chega aí, Fábio. Chega aí, chega aí. O pior é que vai confortável mesmo. Esses dias, velho. A gente não pode esquecer que esse disco tá aqui. Senão vai perder esse disco depois. Mas eu vou fechar com ele aí mesmo. Enchei que ele tá bem colocadinho ali embaixo. Fala pertinho ali, Fábio. Não, é só assim. Já vai tá bom, né? Não precisa ficar tão pertinho, não. Queria ver ele pertinho da sua teta. Ai, que gostoso. Não dá pra sentar 3 pessoas aqui atrás, suave? Senta 3 pessoas atrás, confortável. E é isso. Dá pra viajar de boa. Dá pra viajar de boa. Sem estresse nenhum. Não é aquele sétimo banco que, tipo, é criança sem perna, né? Não, mano. Mas suave. Não, essa é a parte louca desse carro. Tipo, realmente cabem 2 pessoas aqui tranquilo. Tem até cinto pras pessoas. Mas cabe 3, tá ligado? É absurdo. Que carro que cabe 8 pessoas dentro, mano. É muito louco isso aqui. Confortavelmente. Confortavelmente, é. Quantos quilômetros você fala que dá pra viajar em 8 pessoas aqui? Tipo, suave assim. Ah, 300. 300 você acha que é suave? Tipo, dá pra ir pra Bonito, 8 pessoas aqui. Dá pra ir pra Bonito, 8 pessoas de boa. Sério mesmo? Vamos pra Paraguai um dia, 8 pessoas? Vamos. Vamos fazer um rolê? Não, vamos pra Bonito, vamos pra Bonito. Que não dá pra fazer nada, o Paraguai não tem graça. Eu falo que vai até São Paulo, suave, se for revezando. Não, não, não. Eu acho que vai. Não, aí já é demais. Eu acho que vai. Eu acho que aí já forçou a amizade. Se for revezando, é. Se for revezando, se for revezando. Ah, não sei que é atrás. É, não sei. Vamos sentar nós 3 aqui, vamos ver. Tipo assim, faz uma parada e troca quem tá atrás, tá ligado? Pode não, pode não, tá. Relaxa, mano. Só que... Tem coisas aqui. Tem uma... É. Vai lá, Caio, vai lá. Entrei, Caio. O Caio é o sanduíche, o Caio vai no meio. Não dá pra acertar 3 aqui de boa, não. Não, não, não. De boa, de boa não dá. 3... 1... O corpo... Não, não dá pra acertar 3 de boa aqui, nem a pau, você tá louco? Eu nunca sei. 3, Fab vai. 3, Fab vai. 3, Fab vai. Não, não dá pra dar 3 de boa aqui. Olha aqui, ó. Vai, mano, dá pra viajar, 200km, me dá de boa. Não dá, eu tô falando. É verdade. É, tá bom, vai, 200km me dá de boa. 300 não. É que ele tá pior que eu também, né? Eu tô pior que você, eu tô mais esmagado aqui no canto. Minhas costas tá no meio do plástico aqui. Mas se fosse... Se fosse 3, Fab dá. 3, você tá no teto. É, 3 eu também, é que esse aqui é grande, né, o tamanho dessa criança. Olha a cabeça no teto aqui. Não, eu não... É só eu empurrar a bunda mais pra baixo, cara. Aí, ó, é suave. Pode ir com o Lula, né? Cara, é que você nasceu com 50 anos, né? A gente esquece dessa parte. O cara nasceu, ele já tinha 50, já. A cara dele de... Mas esse carro é muito louco, mano. É muito louco. Esse carro é a mais. Esse bagulho já viveu, mano. E ele merece... Esse carro merece viver, tá ligado? Ele é um carro que... Ele já deu... Ele já deu muita felicidade pra muita gente. Esse mobilho ainda vou dar pra minha filha quando ela fizer 13 anos, tá ligado? Vai pra escola, filha, tá? Coisa boa. Mano, eu fico... Toda vez que a gente fala desse carro, eu fico pensando... Quem foi que tirou isso aí zero, mano? O que não viveu nesse aí também. Deve dar pra puxar, não dá pra puxar? Não faço ideia. Pra puxar quem tirou zero, eu sei que hoje em dia acho que não dá mais. Até pouco tempo dá, mas é sério. Será que não dá? Não, eu acho que hoje em dia não. Ah, que pena. Na moral. Porque ia ser muito legal, tipo assim, achar quem tirou essa jabirasca zero quilômetro. É, carro família. É que faz tanto tempo, né? Tipo, 92, já fazem 26 anos, mano. É um bagulho mais velho que eu, mano. Eu sou de 97. Eu sou de 96. Então, é 92. É bem possível. E a galera nem tá ouvindo eles, eu acho. Ah, eu acho que tá assim. Mas é isso, galera. Espero que tenham curtido... Caiu. Espero que tenham curtido o vídeo. Se inscreva no canal. Ah, e detalhe, dá pra colocar um bagageiro em cima ainda. Em 7 pessoas dá pra viajar suave nesse carro. Eu falei pros guris pra gente ir pra... Ir pra Córdoba, tipo, que dá 2.000 km daqui ou ir pra praia. Eu concordei. É, ele concordou. Qualquer, mano... Qualquer um iria, mano. Vamos pra praia, 1.000 km. Vamos hoje, a gente volta amanhã, tá ligado? Foda-se. Mano, ia ser muito louco uma trip disso aqui e o ômega. Imagina os dois viajando juntos. Ia ser muito louco. Ia ser muito louco. Coloca o bagageiro em cima dessa merda ainda. Tá ligado? Pra colocar nossas malas. E vai embora, coisa boa. Se inscreva no canal, galera, que tá todo dia de novo. São 3 vezes por dia. A Karen Zona está de volta à vida. Esse carro aqui merece viver, porque o carro é muito legal. Acho que eu vou comprar uma lanterna nova pra ele. Ele merece. Ele tá com essa lanterna aqui trincada. Alguém recuperou ela. Acho que ele merece uma lanterninha nova. Acho que acha, Zerinha. Acho nos Estados Unidos. Acho. Clique na mão pra inscrever. Gostaram desse vídeo e querem ver mais vídeos do Karen? Clique em cima. E vou lhe pro truque. A gente se vê no próximo vídeo.